Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar nove coisas que o teu cachorro não pode ficar nem perto. Eu te aconselho até você não ter essas coisas na casa, mas se não tiver jeito, tome o máximo cuidado possível. E por que professor? Porque elas são tóxicas e muitas delas você tem aí na sua casa. Tu pode pensar que faz bem e na verdade faz mal para o teu cachorro. Ou muitas das vezes tu cai no grande engano. Se não faz mal para mim que é ser humano, não vai fazer mal para o meu cachorro. Aí é que mora o perigo. Então presta atenção nessa lista e já compartilha esse vídeo com todo mundo e que tu sabe que tem cachorro. Deixa aquele like para a gente poder fazer novos vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo importante chegando e tu não vai querer perder nenhum deles. Tu dá simparique, Nexgard e pravecto para o teu cão? Eles não estão mais funcionando? É verdade isso? Olha esse vídeo que eu vou te explicar tudo. Se tu dá um desses antipulgas e anticarrapato, olha esse vídeo porque é importante. Então vamos ao nosso vídeo no dia de hoje. A primeira da lista é extremamente fatal para o cachorro. Pode causar convulsão, excitação e muita gente tem em casa, que é as bolas de naftalina. Quem nunca teve uma vovó que usava no guarda-roupa? É ou não é verdade? Então jamais deixa o teu cão perto das bolas de naftalina porque elas são extremamente tóxicas. E por quê? Porque dentro delas contém um inseticida. Eu acho que eu não preciso te falar mais nada, agora tu entendeu tudo. O segundo da nossa lista é caroço de pêssego. Isso mesmo, garanto que tu não sabia. O primeiro problema que ele pode causar no cão é o cão se engasgar. E por quê? Pelo tamanho e porque ele costuma ser áspero. Tirando isso, ele contém cianeto, que é tóxico pro cão e também pode causar vômito, letargia, cansaço. Então quando tu tiver comendo teu pêssego, nada de dar o caroço pro cachorro brincar. Pronto, falei! O terceiro item eu tenho quase que certeza que tem aí na tua casa e que às vezes tu usa ele é o paracetamol. Quem nunca teve uma dor de cabeça, uma febre e recorreu a ele? Só que ele é um dos remédios mais nocivos para os cães. Ele causa lesão nos órgãos, intoxicação e pode até causar falha no fígado do teu dog. Pra você ele pode ser uma beleza, mas se o teu cachorro tiver com algo que tu julgue ser necessário remédio, jamais deu paracetamol pra ele. O quarto item é a pilha, a bateria. Às vezes você deixa jogada uma antiga, o cachorro vai lá e mastiga. Primeiro ele pode engolir. Mas nunca te esqueça, ela também é altamente tóxica. Ele vai machigando, ele vai entrando em contato com a toxicidade da pilha, da bateria e pode ter vômito, cegueira, espasmos, convulsão e dificuldade pra respirar. Quem é dona de casa ou dono de casa com certeza tem alvejante. O que que é alvejante? Vou te explicar com uma palavra que tu vai entender tudo. Que boa! A que boa é muito, muito tóxica pros nossos cães. Então mantenha ela totalmente afastada deles. Agora eu vou te falar as plantas mais tóxicas pros nossos cães e que comumente a gente pode ter em casa. Essas plantas são o terror dos cães. Se tu tem ela na tua casa, já trata de dar, de doar, de ficar o ambiente livre delas. E por quê? Porque elas também podem causar vômito, diarreia, dificuldade pro cão respirar. Arritmia cardíaca. As plantas mais comuns e que causam esse tipo de reação são comigo ninguém pode. Violeta, azaleia, mamonas, espada de São Jorge, copo de leite, comigo ninguém pode. O item número 7 com certeza pode ter no teu banheiro. É o famoso enxaguante bucal, listerine, colgate e por aí vai. Ele contém ácido bórico. Isso é extremamente tóxico pros nossos cães. Causa vômito, confusão, convulsão e pode levar até o coma do cachorro. Pensou que acabou? Nada disso. Nós também temos na lista dos ingredientes dos produtos mais perigosos o amaciante e o detergente. Ele também é altamente tóxico pros nossos cães. E por fim, tem um que é o velho conhecido, que é o famoso chocolate. E por que que ele é tão tóxico? Porque ele tem teobromina. Isso pode ser fatal pro teu cão. Tu já conhecia todos esses ingredientes, todas essas coisas que tu deve manter afastado do teu cão? Comenta aqui. Comenta também qual outros que tu acrescentaria. Talvez no próximo vídeo a gente traga as opções que tu colocou. Já compartilha esse vídeo pra todo mundo que tem cachorro. Deixa aquele like e te inscreve no canal. Porque tem muito, muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.